Fala aí, rapaziada! Lembrar, sempre quando chegar em casa, tirar a roupa e pôr para lavar para não pegar o coronavírus, viu? Aqui em casa a gente chega, já põe a roupa direto na máquina, tudo bonitinho, arruma aqui, vamos rápido, né? E já põe para lavar para ficar tudo certo. Valeu, rapaziada! E na hora do almoço, a gente tem que fazer uma carninha para a patroa, né? Tem que caprichar, agora está na quarentena aqui, tem que fazer uma comida gostosa para a patroa, né? Se não, ela manda embora, né? Aí tem que caprichar, né? Antes ficava concentrado, tinha jogo toda semana, não ficava em casa para fazer comida. Agora na quarentena, tem que vir para a cozinha. Qual é a dica para não chorar? Tem que cortar aqui de parte da água, aqui a cebola, aí o cabra não chora. A cebola aqui é miserável, hein? Parece que ela chorou pra caramba. Aí depois dá a carne cortadinha, cebolinha cortada, aí vem a parte do tempero aqui, ó. Joga uma pimentinha, bem de leve. Aí pega aqui o sal, como é que aquele cara faz assim, ó. Dá um salzinho, tá? Dá uma mexidinha. Agora é só ir ao fogo, que nós vamos ver a hora. Aí, temperadinha. Azeitezinho, né? Pã. Pão. Pão só, né, irmão? É. Isso é fitness, né? Quarentena não é férias. Pão. É só ligar o fogo, deixar tampado. Vai ficar bom, será? Sim, beleza. Você tá ficando bom? Sim, tá. Agora já agarrou aqui, ó. Cebolinha pra dar um... Tem que ter moído, né? Dê a dica aí. Não sei, eu gosto depois. Parece que ela derrete muito. Claro. Não sei, eu acho que ela derrete muito gostinho dela. Suquinho, bapho. Não, já lê. Coloquei... Coloquei...